E antes que eu não esqueça, o Pleno 2015 é uma infelicidade que ainda tem a gente presa por lutar, lutar pelo direito do povo. Eu queria oferecer essa próxima música para um amigo meu chamado Igor Mendes, para outro companheiro chamado Rafael Braga, para a Elisa, para a Moa e para todos aqueles que lutam e que estão presos ou perseguidos por lutar. Liberdade para aqueles que lutam! Liberdade para aqueles que lutam e que estão presos ou perseguidos por lutar. Liberdade para aqueles que lutam e que estão presos ou perseguidos por lutar. Liberdade para aqueles que lutam e que estão presos ou perseguidos por lutar. Liberdade para aqueles que lutam e que estão presos ou perseguidos por lutar. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?